A Polícia Militar, de que a qual durante o trabalho extensivo pela rua 7 no bairro Habitar Brasil, acabou se deparando com uma situação onde uma motocicleta que havia sido furtada, acabou sendo localizada. Motocicleta placa NEF0316. Essa moto estava na residência, assim também como outros produtos de procedência duvidosa. Entre eles, mais de cinco telefones celulares, além de duas celas e ainda duas motosserras. Segundo informações dos policiais, eles chegaram até o local, a residência do Ismael de Souza Neto, no bairro Habitar Brasil, na rua 7. Chegando lá, haviam outras pessoas na residência, porém, segundo informações dos policiais, quando eles chegaram, essas pessoas acabaram fugindo pelos fundos. Ainda conforme as informações, o local estava servindo como receptação de produtos que foram furtados ou roubados. Diante disso, o Ismael de Souza Neto foi convidado para vir para a delegacia de polícia de Cacoal, onde a ocorrência foi registrada. A motocicleta já foi retirada logo nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira. Os demais produtos permanecem na delegacia, até porque existem já algumas ocorrências, dando conta do furto de motosserras. Como você vê, são duas motosserras, além de duas celas e ainda, como eu disse, vários telefones celulares. Com as imagens do Flávio Júnior, Claudinei Sorce, para o Rondônia Ujete.